Olha pra fofoca da semana, George R. R. Martin tá hablando e causando sobre Casa do Dragão. O véio tá maluco e reclamando de tudo! Reclamando tanto que depois voltou atrás e apagou. E a gente vai entender essa história agora, Giovanna Pagano. Me explica o que que tá rolando, por que tá rolando esse fogo, esse dracarys no parquinho de Casa do Dragão. A única coisa que eu tenho a dizer é que o Martin tá com muito tempo pra escrever no blog, né? Mas pra escrever livro? Não! Livro de Game of Thrones tá rolando agora, o blog todos os dias lá. Mas enfim, hoje é dia de hablarmos um pouquinho do nosso querido Martin. E eu não vou passar pano não, mas eu também vou fazer advogado do diabo, acho que eu vou fazer um pouco dos dois. Então vamos começar pelo fato de que sim, ele já tinha falado que ele ia hablar, né? Ele tinha dado um aviso. Ele mandou um vem aí. Ele mandou um vem aí, ele falou, ó meus queridos, tem algumas coisas que estão me incomodando com a Casa do Dragão e eu vou falar sim, não queria falar, mas vou falar no meu blog, então fiquem ligados. O Léo Dias, ele nem precisou acionar, ele mesmo já deu a deixa. Foi. Beleza. Aí o que aconteceu? Aconteceu, ontem ele postou, né? Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem que ele postou no blog a reclamação, mas ele apagou. O título era Cuidado com as Borboletas. É um título muito interessante porque ele faz referência a Efeito Borboleta. O que é o Efeito Borboleta? E isso é uma coisa que acontece muito em Game of Thrones também. Se você tira um personagem, se você deixa de colocar um personagem específico, talvez isso lá pra frente dê um rebote muito grande envolvendo a história, entendeu? Então a grande reclamação do Martin dessa vez foi por conta da retirada do Mailor, que é um dos personagens que faz aí uma boa, como é que eu posso dizer, uma boa importância? Sim. Porque não era esse termo que eu queria. Ele é relevante. Ele é relevante. para os verdes. Ele é um dos filhos do Aegon com a Helena. E, bom, eu não vou, eu acho que isso aqui não é sobre spoilers, não é sobre a Casa do Dragão. Tem muito vídeo de a Casa do Dragão aqui e isso é sobre o Martin reclamar. Esse personagem não estaria na trama e ele apagou. Então o que eu acho que aconteceu, tá? Eu acho que a HBO ligou pra ele e virou e falou Bro, olha o roteiro aqui da terceira temporada. O Mailor tá aqui. Eu acho que é isso que aconteceu, entendeu? Você acha que a HBO chamou o véio na chincha, como a gente fala lá em Salvador, e disse o seu maldito seguinte, você tá aí falando merda? Mas ele vai aparecer. Mas, ó, tá aqui, ó, no texto. Eu acho que sim. Ou talvez falou, ó, vai ter no texto, né? Não tenha mostrado, mas, sei lá, se preveniram aí pra mostrar o tal do Mailor. Mas, Gil, você tem toda a razão, velho. Ele tá com tempo pra escrever no blog e nada de terminar o livro de Game of Thrones. O véio safado. Ele é safado. O George Martin é safado. Só escreve de putaria. Pior do que ele, só o Jorge Amado aqui no Brasil. É ele e o Jorge Amado a 100km por hora escrevendo sacanagem. E aí ele fica escrevendo mais sacanagem, só que dessa vez pra ferrar a série do Casa do Dragão. Que beleza. Tá uma série legal. Apesar de que, né, terminou naquele, né, tipo, foi um... Nem tanta, nem sai de cima ali naquele último episódio. Mas... Eu vou contar minha teoria aqui. Eu vou falar minha teoria. A minha teoria é a seguinte. Eu quero cortes pra redes dessa teoria. Vai, vai. Faz o corte. Ó, o negócio é o seguinte. George R. R. Martin é a pessoa mais inteligente que a gente tem no meio. Porque quando a coisa tá indo bem, tá tudo maravilhoso. A coisa começou a ir mal. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, o final de Game of Thrones, nem vou me manifestar. Galera, o final de Game of Thrones é o final do Martin. Com certeza. Existe toda uma treta que rolou em 2013. 2001, 2000... 2013. Que foi uma reunião que rolou entre os criadores de Game of Thrones, né, os showrunners, e o Martin. E eles contaram três informações bombásticas. Foi contada três informações bombásticas pra galera. Uma delas, se não me engano, era o Holdor. A segunda, eu não me lembro qual era. Se não me engano, era a Shirin. A filha do Stannis Baratheon ser queimada. E a terceira era algo relacionado ao Bran. Gente, o final de Game of Thrones é o final do Martin. A questão é, os caras não desenvolveram bem. Precisava de dez temporadas. Aí o Martin tem razão. Não era sete, oito temporadas. Era dez, pra mais. Eles tinham o fim, mas não tinham direito o meio, né? Eles não tinham o meio, mas aquele é o final, gente. É o Bran, na porra do trono. É a Daenerys ficando louca aqui, se eu já imaginava. É o Jon Snow voltando pra Muralha e depois indo lá com o Selvagem. Aquele é o final de Game of Thrones. O que aconteceu? Todo mundo odiou. Falou, nossa, meu Deus, horrível. Que horror. Cadê os livros? Aí ele virou e falou, fodeu. Foi isso que ele falou. E aí nisso que ele falou, fodeu, ele virou e falou, bom, beleza. Agora eu preciso reescrever a porra toda. Só que não dá pra reescrever tudo. Então ele fica enrolando nessa de, ah, estou escrevendo, estou... Ele não tá escrevendo, gente. Ele, ah, sei lá o que que é, The Elder Scrolls. É, isso que eu ia dizer, Gil. War card. Aí tá no roteiro de House of the Dragon, que não deve estar porque agora tá reclamando. Tá fazendo o projeto, sabe o quê? Gente, esquece esse livro. O final era o mesmo. Ele não quis mais saber. Tá ganhando dinheiro com outras coisas. E viva lá a vida, entendeu? É isso. Ele não vai escrever porque ele tá ganhando dinheiro. Ele tá ganhando um dinheiro fácil com muitas outras coisas. Você falou aí de Elden Rigg, era o que eu ia falar, inclusive. O cara vai sentar o traseiro dele pra terminar Game of Thrones após o final desastroso da série, quando ele pode estar ganhando dinheiro produzindo outras coisas. Não vai. Você faria isso? Comenta aí embaixo. Você iria terminar os livros que você tem pra terminar, esse trabalho de escola, sei lá, um doutorado. Você tá fazendo mestrado e doutorado. Pô, tá muito bem ali, mas pô, não sei se eu vou terminar aqui porque eu não tô chegando lá. Vou dar uma parada. Você começa a ganhar dinheiro com outra coisa. Vai voltar? Você vai voltar. É que nem eu, prestar OAB. Não vou prestar OAB. Não vou voltar pro direito, entendeu? Mas, basicamente, quando eu critico o Martin, eu sempre trago essa questão pra não culpá-lo tanto porque eu acho que é muita hipocrisia da nossa parte, mas, ao mesmo tempo, eu critico sim porque a maioria dos criadores fica passando pano, fica, ai, gente, é que vocês não sabem como é processo de escrita. Não, porque eu não sou autora, mas ele é. Desculpa, quando você tá criando uma saga, você, de certa forma, você assume um compromisso e assume uma responsabilidade para com leitores. Óbvio, tem um monte de gente que defende e fala, não, ele não tem responsabilidade nenhuma, não tem que assumir. Bom, beleza, se pra você ele não assumiu compromisso nenhum e você não tá nem aí de saber o final da sua história, tudo bem pra você. Eu não, eu vou reivindicar os meus direitos. O último livro foi lançado em 2011. A gente tem, ai, 13 anos, desde que não tem livro lançado. Gente, desculpa, não tem tipo de escrita que faça uma pessoa não lançar livro durante 13 anos. Eu acho que o maior espaço de tempo foi de, no máximo, 6 anos de lançamento entre um livro e outro. E as pessoas passando o pano falando, não, porque ele tem esse tipo de escrita, vocês ficam apressando ele. Gente, assume, tá? É quanto tempo mesmo? O cara não quer fazer mais isso, ele tá fazendo outras coisas. É quanto tempo que ele tá devendo? 13. 13 anos. Meu Deus do céu. E aí, o que me incomoda um pouco são as pessoas passando um pano. Gente, tudo bem assumir. Assume que o cara não quer mais escrever seu livro. Ele não quer. Ele está focando em outros projetos, ele quer ganhar dinheiro e é isso. Tem um monte de gente que faria isso. O que me irrita é a galera, gente, deixa ele escrever no tempo dele. Ele não está escrevendo. Ou talvez ele já tenha acabado esses livros e ele só vai lançar pós-mortem, entendeu? Tipo, ele vai falecer e ele vir e falar, ó galera, lança aí depois, mas eu não acho nem que esse é o caso. Acho que ele não tem mais interesse mesmo. É, acho também. Ele, é muito marketing dele, ele dá uma de Tolkien. Já não bastava ter copiado a sigla do nome. Aí agora ele quer morrer e deixar o próprio filho dele, sei lá, algum parente. É tipo o Christopher Tolkien que vai reunir os contos inacabados de Game of Thrones e vai lançar. E vai dizer, ó, meu pai escreveu isso aqui, e vai lançar. E a responsabilidade não é mais dele porque ele vai estar morto. É isso. Ok, tá bom. Mas em se tratando da reclamação, novamente, essa não foi a primeira reclamação do Marte com relação à casa do dragão. Teve outra reclamação também que ele fala sobre os dragões que, ah, eles estão representados com duas patas e são quatro. Foi o logo dos Targaryen, né? Basicamente, o que eu quero dizer é assim. Antes da série lançar, durante a primeira temporada, que tava todo mundo amando, todo mundo achando maravilhoso. Gente, estou super a par. Vi isso aqui, tá maravilhoso. O projeto tá incrível. Todos os episódios estão demais. Vocês vão amar. Aí, beleza. Todo mundo elogiando a série, aí ele tá super a par. Segunda temporada, o que aconteceu? Galera começou a criticar. Ritmo ruim, a Rhaenyra tá tosca, sei lá o que mais, sei lá o que mais. Aí ele, é, realmente não gosto desse brasão aqui. O brasão existe? Há milhões de anos já tá errado o retratado desse brasão. Aí ele vai falar agora. Então, assim, o que eu acho dele é, fazendo advogado do diabo, eu acho que você, em se tratando de você ser dono da obra, você tem que ser preciosista, é seu filho lá sendo retratado, tem que tomar cuidado mesmo, tem que falar quando precisa falar. Mas, assim, você vendeu os direitos. Você se coloca como produtor e como criador e como sei lá mais o que, quando a série tá indo bem. Gente, quando tá indo mal, assume o B.O., tá ligado? É isso que me incomoda. Então, vejo um monte de criador passando pano, nossa, ele tá só defendendo a obra dele. Eu vejo as coisas de uma forma mais racional. Acho que o George Martin é um cara muito inteligente, ele viu onde conseguir ganhar dinheiro, ele está explorando essa possibilidade de ganhar dinheiro e também se valendo dessa fragilidade envolvendo as críticas quando se diz de uma adaptação que, claramente, sempre são muito mais, como é que eu posso dizer, elas são muito mais presentes do que a crítica a um livro. Ninguém critica Fogo e Sangue. As pessoas que não gostaram de ler, não leem, mas quem gostou de ler, ama o livro. É, acabou. Chega a adaptação, existe um monte de comparação, então eu acho que ele é muito esperto em dar bomba de fumaça e fugir do problema. E Fogo e Sangue é um próprio livro diferente dos livros de Game of Thrones. É um livro de história. É um livro de história. Relatos. É, é como se fossem contando relatos. Fofoca. É. É um grande livro de fofoca medieval. É basicamente isso. Então, obviamente, deixem nos comentários o que vocês acham do Martin, mas a minha visão como crítica, mas também como advogado do diabo é, ele tem seus pontos, mas ele estabelecendo os pontos dele, ele está sujeito a ter críticas. Ele está sujeito a ter uma pessoa virando e falando, tá bom, meu querido, então beleza, protege aí sua obra, mas é muito conveniente você aparecer querendo proteger sua obra quando a obra está sendo criticada. É, espertinho, espertinho. Bom, comenta aí, a gente continua a conversa aqui no Meletes. Tudududududu.